Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre depois da dieta pastosa, a dieta que a gente entra. Eu tô até com papel aqui, né? Como sempre. Eu e os meus papéis. Bom, o que é essa dieta depois? Depois, a pergunta, né? Depois da dieta pastosa eu posso viver uma vida normal? Ainda não. Ainda você não vai poder comer de tudo. Por enquanto você ainda vai ter que fazer mais um mês de dieta, mais aberta, não vai ser tão restritiva igual as outras, líquida e pastosa, óbvio, vai melhorar muito, mas serão um mês que você vai permanecer nessa dieta. Então, o que é essa dieta? Bom, consiste no café da manhã. Você pode comer já ovo cozido ou ovo mexido sem óleo. Na minha opinião, vale muito a pena comprar uma frigideira antiaderente e fazer o ovo mexido com orégano e sal sem óleo, certo? Do que o ovo cozido. Eu não gosto muito de ovo cozido, mas você já pode comer ovo cozido no café da manhã. Ou, ou, queijo minas frescal, ou ricota light, ou queijo cottage, ou iogurte natural desnatado. Então, essas são as opções que você pode tomar no café da manhã. Lanche, depois do café da manhã, banana com whey protein, ou mamão com whey protein, ou uma maçã. Mas todas essas frutas têm que ter whey protein junto. Ou uma maçã, ou melão, ou melancia, ou suco natural de fruta sem açúcar, ou água de coco. Você pode, tá bom? O que pode substituir o whey protein? Eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso. Porque tem gente me perguntando, Ai, mas o whey protein é muito caro. Realmente, gente, é muito caro. E tem uma opção pra quem gostaria de economizar, tá? Não, assim, a médica me receitou essa segunda opção. Não sei se vai surtir o mesmo efeito, mas é uma opção. Então, eu acredito que dê certo. No almoço, olha só como já muda. O almoço, você pode comer carne moída, refogada, caldo de feijão. Só o caldo, não pode comer o grão de feijão. Caldo de feijão. Abóbora cozida, arroz branco, normal, arroz normal cozido. Pode temperar isso com azeite extra virgem. Você pode substituir a carne por frango desfiado. Você pode substituir por filé de peixe cozido. E você pode substituir o caldo de feijão por caldo de lentilha. Só, tá? E a abóbora, no caso, você pode substituir por diversos legumes. Como cenoura, beterraba, abobrinha, brócolis, couve-flor, chuchu cozido. Você pode substituir a abóbora por essas verduras aí, por esses legumes. E você pode substituir o arroz branco por batata cozida, doce. Batata doce cozida, mandioquinha. Você pode substituir por mandioca normal cozida. Pode substituir por batata inglesa, que é aquela batata normal. E pode substituir por inhame. Então, o arroz pode ser substituído por esses carboidratos, no grupo de carboidratos. Depois do almoço, vem o lanche. O lanche, você pode comer duas fatias de queijo minas frescal. Gente, tudo aqui, tem as quantidades, as gramas que você vai comer. Porque você não está falando isso, mas quantas gramas, quanto que eu vou comer? Aí, eu estou falando que eu passei. Mas vocês, quando operarem, vocês vão receber uma dieta como a minha, com as quantidades. Por isso que eu não estou entrando no método da questão da quantidade. Eu só estou falando que pode ser comido depois da dieta pastosa. Que sim, a gente ainda continua numa dieta muito melhor, assim, que melhora muito. Mas depois eu dou a minha conclusão sobre essa dieta aqui. Porque eu já passei por ela, entendeu? Então, eu procuro fazer os vídeos com base no que eu já vivi. Então, eu vou ter experiência para passar para vocês aquilo que eu já passei com aquela dieta. Tirar uma conclusão sobre aquilo e poder vir aqui falar para vocês. Por isso que muitas vezes eu demoro para aparecer, para fazer vídeo. Porque eu prefiro passar toda aquela situação para depois vir aqui falar, tá? Então, assim, depois do almoço vem o lanche, que pode ser o queijo minas frescal ou as opções do café da manhã. É a mesma, menos o ovo, mas pode ser, como eu falei, queijo cottage, leite de vaca, pode ser iogurte natural. E depois tem outro lanche. A gente passa 24 horas comendo, tá? Então, fome ninguém vai passar. Depois tem outro lanche, que é, de novo, uma fruta com e-protein, que é aquelas frutas que eu já falei. E a janta é a mesma coisa do almoço. Carne, calda de feijão, legumes cozidos, arroz e pode temperar com uma colherzinha de azeite. As mesmas coisas que eu falei no almoço servem para a janta. Depois da janta vem a ceia. O que tem que ser a ceia? Suco de fruta natural sem açúcar, ponto. É isso que a gente vai tomar antes de dormir, um copo de suco natural, tá? Do que vocês quiserem, a fruta que quiser. E sempre, dentro dessa dieta, ingerir ao dia pelo menos 2 litros de água. Não é fácil, mas também não é impossível, tá? Bom, eu falei para vocês tudo o que eu como depois da dieta pastosa. Agora, minha conclusão pessoal sobre essa dieta. Gente, quando eu deu 15 dias eu não aguentava mais comer o ovo. Eu falava, meu Deus, eu não aguento mais ovo no café da manhã. É só ovo. E não é, e nunca, nunca, nenhuma dessas refeições, vocês, gente, está aparecendo aqui, mas é meu peso, então não é sujeira não. Então, eu enjoei do ovo no café da manhã. E era a única opção que eu tinha, assim, para comer. Porque o queijo me enjoava. O queijo Minas Frescal, quando eu ingeria, ele me dava, tipo, um enjoo. Não sei explicar se é, o que que é. Eu sentia enjoo. Então, eu procurava comer ele só de tarde, quando tinha o lanche da tarde. E eu não conseguia comer as duas fatias que a médica pedia. Eu comia só uma, por causa que eu me enjoava. Então, eu fiquei restrita no café da manhã, só ovo. Ou, às vezes, iogurte. Mas, mesmo assim, eu enjoei. Então, quando eu estava na dieta pastosa, eu não via a hora de chegar a uma dieta que eu podia comer o ovinho de manhã. Mas, chega a hora que você enjoa do ovo. E é fato. Um ponto é esse. Outro ponto foi. Quando eu entrei nessa dieta, logo, tipo, no nono dia, eu tive uma constipação. O que que é constipação? A gente não conseguia fazer cocô de jeito nenhum. E eu sentia muitas dores na barriga. Minha barriga foi inchando e eu fiquei com medo de ficar com obstrução intestinal, porque só passa merda na nossa cabeça. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não conseguia, eu não conseguia fazer cocô de jeito nenhum. O que resolveu foi ter que ligar pro cirurgião e falar, eu tô entupida aqui, tô com dor, não aguento mais, eu acho que eu vou pro pronto-socorro. Aí, ele falou. Eu passei quatro dias sem fazer cocô. Aí, ele me receitou o nome de um remédio natural. E assim, gente, eu tomei. E foi tiro e queda. No outro dia, eu já amanheci indo no banheiro. Antes de chegar até o cirurgião, eu tentei pôr supositório de glicerina. Não adiantou pra mim, porque as fezes estavam muito secas. Então, ele não se dissolvia, ele saía inteiro. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Eu tentei até enema, que é aquele líquido que coloca pra poder soltar. Não funcionou também. Então, o que resolveu foi esse remédio que o médico receitou. Eu vou gravar um vídeo falando sobre esse remédio, porque assim, gente, ele realmente é muito bom. Ele é 100% natural, feito de planta. E me ajudou muito. E até hoje, eu não tenho mais problemas de constipação. Pelo contrário. E também não tenho problemas de diarreia. Porque tem gente que fala assim pra mim. Ah, e aí? Você fez cirurgia bariátrica? Você fica do dólar indo no banheiro? No meu caso, não, gente. Eu vou uma vez por dia no banheiro, que é de manhã. E as minhas fezes saem normal, tá? Mas depois eu falo sobre isso. Então, assim, pra concluir essa dieta, pós 30 dias de cirurgia, é uma dieta que é bem melhor do que a pastosa, porém enjoativa pra mim. Ela não teve tantas opções, assim. E não vai ter mesmo, é normal. Mas a que eu tô hoje, ela já é bem melhor do que essa. Eu já tô na de dois meses. Então, ela é bem melhor do que essa. De manhã, hoje, eu já posso comer um pão integral. Eu já posso comer várias coisas. Mas eu vou passar por essa primeiro, toda. E depois eu vou vir gravar um vídeo pra vocês falando sobre essa dieta que eu estou agora. Eu vou retornar no médico dia 25 de fevereiro. Faltam três dias. E aí eu vou perguntar pra ele até quando eu vou ficar nessa dieta aí. Porque eu acabei esquecendo de perguntar pra nutricionista. Mas como ele é endócrino, ele vai conseguir me auxiliar. Até porque é uma equipe que se conversa, né? Então, eles estão sabendo um sobre o outro. Tudo se passa com os pacientes. Eu ainda retorno na mesma equipe que me operou. Na mesma equipe que me acompanhou antes da cirurgia. Eu ainda tenho retornos com eles até hoje, tá? Então, assim, sobre a dieta pós-fastosa. É tranquila, não é impossível. Acontece algumas coisas pessoais comigo. Não significa que vai acontecer com vocês. Como a constipação e o enjoo, que eu disse. Não tive problemas com entalos e nem dumps. Com nenhum desses alimentos. Então, tranquilo, tá? É isso, galera. Quando eu passar essa fase dos dois meses, eu irei gravar um vídeo falando pra vocês como estou me sentindo, o que eu comi. E a gente bate um papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, que de repente, óbvio, eu não falei tudo, tudo. Mas se surgir alguma dúvida que eu possa ajudar, deixa nos comentários. Quando eu ver, eu vou responder, tá bom? É isso, galera. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.